Fala aluno Processos, meu nome é Leonardo, fui aluno de secretariado, hoje faço direito. E tenho um recado pra você, vem cá, vem cá, vem cá, opa, opa, nem tanto assim. E aí, por que na Processos? Você já parou pra pensar no diferencial de você estudar aqui? A matriz curricular, além de ter um ensinamento básico, é voltada para concursos públicos, aqui ó, concursos públicos, resumindo, faculdade e concurso ao mesmo tempo. O sucesso dos nossos colegas confirma isso. Atenção, mas pra que isso aconteça, você tem que renovar a sua matrícula. Renovar a sua matrícula não é difícil. Vai aqui pra você o mini tutorial de como fazer a sua renovação, sem sair de casa. Vamos lá? Primeiro passo, tenha um computador com acesso à internet. Segundo passo, faça seu login no Aluno Online e no menu à esquerda escolha a opção renovação de matrícula. Concorde com os termos para prosseguir. Confira se os dados estão corretos e avance. Na próxima tela você vai checar se existe alguma pendência. Caso não haja, avance novamente. Terceiro passo, monte sua grade, verifique os valores e conclua sua matrícula. Quarto passo, imprima o seu boleto, pague até 48 horas ou utilize o seu cartão de crédito. Atenção, caso o pagamento não seja feito dentro do prazo, todo procedimento deve ser feito novamente. Em caso de erro, não se desespere. Os ajustes poderão ser feitos presencialmente na Secretaria da Faculdade. Então, esse é o fim do tutorial. Ficou alguma dúvida? Volta o vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus